Olá, bom dia. Começa agora o Repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 2 de agosto de 2017. Dia de agenda cheia hoje no Palácio do Planalto. O presidente Michel Temer recebe parlamentares, ministros e um governador. Vamos ao vivo então conversar com o repórter Ney Pereira. Ele tem as informações para a gente lá do Palácio do Planalto. Oi Ney, bom dia para você. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. Olha, Leandro, a agenda do presidente Michel Temer começa um pouco mais cedo hoje, daqui a pouco, às nove e meia. Ele se reúne aqui no Palácio do Planalto com o ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, e com o governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria. Robinson Faria. Às dez horas, o presidente recebe o deputado Zezé Silva, que é presidente da Frente Parlamentar de Assistência Técnica e Extensão Rural. Às onze horas, a reunião é com o governador do Tocantins, Marcelo Miranda. E às onze e meia, com o deputado federal Jaime Martins, do PSD de Minas Gerais. E ontem à noite, o presidente Michel Temer falou, por meio de uma rede social, sobre os saques das contas inativas do FGTS, que terminou na última segunda-feira. A medida beneficiou cerca de 25 milhões de pessoas. Foram 43 milhões de reais repassados aos contribuintes. O presidente disse que vai continuar trabalhando pela abertura de emprego, pela melhoria da renda dos brasileiros, e por mais educação, saúde e políticas sociais. E afirmou que o Brasil não pode e nem vai parar. Vamos ver. Ficava aquele dinheirão parado, um dinheiro que era do trabalhador brasileiro. Tem hora que a gente tem que inovar. Tem hora que tem que ter a sensibilidade e perceber que devolver para a sociedade o que lhe pertence é a obrigação de um gestor responsável. Tive a coragem e a iniciativa de encomendar a medida, sem naturalmente descuidar do equilíbrio das contas do Tesouro. Pensei na necessidade de cada um desses 25 milhões de trabalhadores e trabalhadoras tinha em saudar suas dívidas, comprar algum bem, visitar um familiar ou poupar onde e como quisesse. Não fiz mais do que a minha obrigação. E é isso que me motiva a pensar em novas medidas para facilitar a sua vida. Como essa, por exemplo. Tenho como preocupação central o resgate dos empregos perdidos. E vou lutar por esses empregos até o último dia do meu governo. Nós vamos juntos vencer essa batalha. Mas também tenho como prioridade dar segurança aos brasileiros empregados, melhorando a renda, controlando a inflação, baixando os juros, melhorando os serviços públicos, como educação, saúde e as políticas sociais. Administrar um país é administrar prioridades. E quando a prioridade é para os que mais precisam, o dever cumprido fica prazeroso. Nos dá força para enfrentar outras injustiças. O Brasil não pode, não deve e não vai parar. No que depender do seu presidente, podem estar certos. Disposição e coragem não me faltarão para reformar e melhorar o que for preciso. E o governo ampliou o prazo para os saques das contas inativas do FGTS até o dia 31 de dezembro de 2018, para pessoas que comprovadamente não puderam comparecer nas agências da Caixa para fazer o saque. A Caixa considera situações de comprovada impossibilidade de comparecimento pessoal do titular, as de grave moléstia e as de cumprimento de pena ou prisão administrativa restritiva de liberdade. Os demais casos só poderão ser feitos em situações previstas em lei, como no financiamento do primeiro imóvel e na aposentadoria. Eu volto com você aí no estúdio, Leandro. Toque, Ney. Obrigado pelas suas informações aí do Palácio Planalto. E a balança comercial brasileira registrou o melhor julho da série histórica, que começou em 1989. O acumulado do ano já registra superávit de 42 bilhões e meio de dólares. Também recorde para o período. Nunca o Brasil lucrou tanto com o comércio internacional em um mês de julho como neste ano. A balança comercial, que é a diferença entre as importações e exportações, fechou o mês passado com um saldo positivo superior a 6 bilhões de dólares. É o melhor resultado desde o início da série histórica do governo, em 1989. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. No mês de julho, as exportações brasileiras superaram os 18 bilhões de dólares. E o país importou mais de 12 bilhões de dólares em produtos. As exportações cresceram quase 15% em relação a julho de 2016, segundo o critério da média diária, que leva em conta o valor negociado por dia útil. De janeiro a julho deste ano, a balança comercial acumula superávit de 42,5 bilhões de dólares. O valor também é o maior da história, superando o recorde de 28,2 bilhões registrado no primeiro semestre do ano passado. E o governo elevou de 55 bilhões de dólares para mais de 60 bilhões de dólares a estimativa de superávit da balança comercial para 2017. Caso se confirme, o resultado será o maior desempenho anual da série histórica, superando o saldo positivo, recorde, de 47,5 bilhões de dólares de 2016. Acho que é uma expectativa realista, claramente. A gente está no sétimo mês do ano. A depender do comportamento, ela, se necessário, pode ser revista. Mas dentro aqui dos diversos estudos que nós realizamos, é uma expectativa confiável. O ritmo da balança comercial em 2017 pode ser explicado pelo aumento dos preços das commodities, produtos básicos como soja, minério de ferro e petróleo, que são cotados em dólar. A exportação de alguns desses produtos também deu um salto. No caso das vendas de itens básicos, o destaque ficou com milho, minério de cobre e petróleo bruto. As exportações de manufaturados também apresentaram aumento expressivo, alavancadas por produtos como óleos combustíveis e tratores. A balança ainda contou com o desempenho dos semi-manufaturados. Óleo de soja bruto, ferro e aço puxaram o resultado da balança comercial para cima. O Repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está disponível na nossa página na internet. Um bom dia para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho